Hora da verdade, hora da gente decidir. Pra quem não sabe do que eu tô falando, vai fechar a janela de transferência e a gente está listado pra propostas. Então a gente tem praticamente uma semana pra gente pegar propostas, analisar e ver se a gente continua ou sai do Atlético de Madrid. Sendo bem sincero, rapaziada, eu tô acostumado com essa camiseta já, a gente ganhou uma Champions, ganhamos La Liga, ganhamos tudo que a gente podia ano passado e eu quero repetir isso. Só que pra eu ganhar tudo, eu preciso de um time que ganhe tudo. E a gente tem exatamente isso com esse elenco absurdo de bons jogadores, velho. Se ninguém for embora, mano, eu não sei não. A minha vontade é eu continuar no Atlético de Madrid. Eu sei, dois anos, mesmo time, talvez não seja muito legal, mas pra mim, como carreira, mano, eu quero ganhar pelo menos mais uma Champions. E esse é o melhor time do mundo. O nosso maior problema aqui realmente é com o Simeone, cara. A gente sempre se desentende, ele me bota pra reserva, eu volto, começo jogando, mas fica nesse lengo-lengo, aqui e ali, tá ligado? E assim vai, cara. Tá, time já tá definido, a gente já sabe que a gente vai pegar o time da Juventus, do Shakhtar e do Bayer Leverkusen. Agora é avançar a data, esperar e analisar se chega alguma proposta. E não chegou. Isso aqui é só pra que a gente tá convocado mesmo. Bora a gente enfrentar, então, o Cadiz. A gente que atualmente o terceiro colocaram na liga, mas os dois ali da frente, na verdade, todo mundo na frente tá meio empatado com o mesmo tanto de pontos, cara. A não ser o Almeria liderando com três jogos transitórios. Precisamos vencer fácil o time do Cadiz, então a bola tá rolando e vamos lá, que tamo jogando em casa, cara. Boa deixadinha do Muzão, olha a arrancada dele, Ancaramu, Ancaramu. Vem João Félix. Caramba, que travada do Vitor Guimarães, é isso? Muzão fica puto ali, mas foi só bola, mano. Segue o jogo. O Atlético vem subindo. Uma boa chegada. Bola só na frente. De primeira pro meio. Devolveu. O X-Man. João Félix pro Muzão. Gol! Do Atlético de Madrid. Pose da quebrada neles. Golaço, cara. Vocês viram isso? Tapa de um lado pro outro. Envolvente esse time do Atlético de Madrid. Aí, chegou no João Félix pro Muzão. Muzão de primeira pra finalizar, pra matar. Tamo na frente. Olha a bolaça. Vem chegando. Uh, bolinha bonita pra gente jogar pra canhota, hein? A gente é muito ruim de canhota, cara. João, arrancar a portuguesa pra o X-Man. Vem chegando o X-Man. Que bomba. Defesaça do goleiro. Olha a chegada. Boa, João. Pro Muzão. Nossa, peguei mal demais. A intenção era um chute cruzado. Mano, que chute horrível. Boa bola. O X-Man. João. O X-Man. João. Caramba. Eu tô falando, esse time joga muito fácil. O toque é curto. A jogada é boa. Na entrada grande área. Lá embaixo. O Muzão já viu. O Muzão já viu. O Muzão já viu. O Muzão na frente. O Muzão resolveu jogar. A bola vai sobrando do jeito que chega. Vai tocando. Olha aí, o X-Man. Pode pintar cruzamento. Pro Muzão travado duas vezes. Os caras tão fechadinhos nessa defesa, mano. Não mexe ninguém lá de trás. E o passe vem saindo. Pode pintar cruzamento. Pro Muzão. A bola sobrou. Gol. No Clássico de Madrid. João Félix. Vamos tentando, tentando, tentando até essa bola entrar, cara. Olha o Cadiz. O Black tem goleiro. Calma, tá tranquilo. E o jogo acaba 2x0, mano. A gente tem um bom ataque, mas não tá sendo tanto gol. O Simeone tinha dado três coisas pra gente fazer. Fazer dois gols e melhorar pra três, tá? Então, três gols na partida. A nota 9 e ter uma pós-bola de 65%. Fala, cara. Esse cara é maluco da cabeça, mano. Esse cara é doido. Mas vamos lá. Fábio Santos, novo zagueiro que pode estar vindo aqui pra gente. O Carlos Soller pode estar indo pra Juventus, tá? São boatos recentes. O Soller joga bem, mas ele não é titular nesse time. Agora é avançar a hora e ver se chega alguma proposta pra gente. Acho difícil. E tá aí, negócio fechado mesmo, cara. O Soller saiu, mano. Jogou uma temporada aqui, não teve espaço no time. E vazou. Uma proposta boa, hein? E realmente fechou com o Fábio Santos. Mais um zagueiro brasileiro no time, cara. Houve 84, 20 anos. Ó, a gente tá renovando a nossa zaga. E agora a gente tem o Araújo com 89. Temos o Antônio Silva, 22 anos, over 80. E a gente tem o Fábio Santos, 84. Boas contratações. Mas é isso, rapaziada. Por enquanto, nada pra gente, velho. Não sei se alguém tem o dinheiro suficiente pra contratar o Musão, cara. Duas horas restantes. Duas horas só. Por enquanto, as contratações mais caras do mercado é o Gab... 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 Gabar... Para o time do Paris Saint-Germain. O Soler saindo do nosso time pra Juventus. E o Fofana pro vídeo é real, olha aí. 2022 tá sendo um ano inédito. Eu tô fazendo coisas que eu nunca faria no modo carreira, velho. Vocês me conhecem bem, normalmente eu fico no time e vou embora. Fico no time e vou embora. E dessa vez, como eu tenho seguido meu coração a série inteira, meu coração disse... Musão. Você tem que ficar no Atlético de Madrid, cara. E eu concordo. É o melhor time que a gente tem no momento. A gente precisa se considerar como um dos melhores jogadores do mundo. E nada é melhor do que a gente conquistar mais títulos. E a nossa melhor chance disso é nesse time, cara. Então eu acho que é um bom momento pra gente ser o camisa 8 agora do time. A gente se afastar da camiseta 10 um pouco. Já que agora a gente realmente tá jogando mais como um volante, né? Armando um pouco, bastante. Mas enfim, tamo mais atrás. Também tem dois camisas 10 no time agora, velho. E também jogar de novo a cabeleira tradicional do Musão, velho. Esse é o look que a gente vai buscar o melhor do mundo. E eu falo aqui pra vocês, se o Mbappé ganhar de novo, eu acabo mal da carreira. Eu ganhei Copa do Mundo, Champions League, La Liga, Futeleiro, de tudo. Se aquele tartaruga ganhar, mano, não tem jeito. Eu vou ficar maluco. Genera transferência fechada, a gente fica e continuamos a carreira. Depois dessa genera transferência, o time fica assim, cara. Perfeito. Musialá, Félix, Araújo, Oshimé. Lindo. Musão, tá pronto? Concentrado? Vamos pro jogo? Bora fazer o duelo de Atléticos então. Bilbao contra Atlético de Madrid. Boa jogada. Olha aí, João Félix. Vem chegando. Oshimé! Com 7 minutos, primeiro ataque. Golaço do Atlético de Madrid. É isso, cara. O time tem um ataque muito avassalador, mano. Qualquer brecha, ó. Vacilou. Já era, mamãe. Bom, né? Nossa, cara. Driblaço. Jogadaça. Olha o homem chegando. Trabalhando. Vem de pé em pé. Lorente na frente. João Félix no meio. Oshimé devolveu. Musão na frente. Trabalhada de bola. Vai dominar. Girar e bater. Prefere trabalhar mais atrás. Goretzka. João Félix. Pro mu. Recebe. Faz o giro. A batida não sai. Que pecado. Mereci o gol essa jogada, velho. Vamos lá. Linda bola, paizão. Linda trabalhada. Eu vou tentar passar, João. Boa bola. No João de novo. Marcaram bem. Mas a bola chega no Shimé, hein? Linda bola. Ei! Olha aí, hein? No travessão! Na verdade, foi na trave. Quase o 2x0. A pressão vai chegando. Temos que fazer o segundo. Capa de calcanhar. Ninguém esperava essa bola aí, não. Olha aí a chegada. Pro meio. Deixa pro João! Gol! Dástico de Madrid! É, rapaziada. A gente tá com um time muito forte, velho. Trabalhou de pé em pé. E o Musão tomou um camisa 8. Agora, nessa temporada, eu vou tentar dar mais assistência. Tá ligado? Vai segurando. Pedala. Olha o homem. Só espera ali a passagem. Ó, aqui. Um, dois, ó. Devolveu. Trabalhou lá de longe! Boa defesa do goleiro. Nossa! Golaço! É, e o jogo vai pegar fogo agora, cara. Cruzamento perfeito. Matou o goleiro. Matou a defesa. Foi bonito, hein? Olha lá. Nossa, o que o Black tava fazendo também, velho? Arrancado, hein? Ah, Ancaramu! Ancaramu! Será que ele vai parar só dentro do gol? Se der espaço, isso que ele vai fazer. Chega na frente do zagueiro. Pedala pra cima dele, o Musão. Agora sim pra João! O que que eu falei? Essa temporada eu vou dar mais, cara. Mais assistência, velho. Vamos! João pro 3x1! Vou fazer o papel. Olha lá, Messi, tá ligado? Corridinha curta. Dribuzinho curto. E só tentar deixar pro companheiro, cara. Tá aí, cara. Com duas assistências do Musão, sem um gol nosso, tá ligado? Um bom jogo, 3x1. E junto com isso, chegou agora aquela época do ano, cara. Começou a Champions League, a maior competição do planeta. E como eu disse, o nosso objetivo é a gente ser bicampeão, velho. Pra isso, a gente tem que começar vencendo, nada mais ou não menos que a Juventus. E pra quem tá curioso, esse aqui é o time deles, com Chiesa, Broge e Soler, tá? O Soler? Ó, a gente vai enfrentar os caras. Jones, Sakharia, Bremer. É um time bem legal, mas o nosso eu acho muito mais forte. Aí, rapaziada, o jogo começou, hein? Vamos lá. Champions League tá de volta. Saudades dessa competição. Passe é bom, passe é bom. A chegada é sensacional. Olha aí, o X-Man. Cara, se essa bola passasse, vem chegando no Lorente. Rapaz, ela ficou no quase, ninguém chutou. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu tô aqui pra trás, golaço. Gol da Juventus. E um golaço deles pra abrir o placar, hein? Ai, a defesa vacilou demais. Ficou olhando, olhando muito, cara. Olha o Chiesa, vem chegando de novo. Olha a Juventus. Será que o nosso time não tá tão preparado igual a gente pensava? Ô, Block, pra fazer uma defesaça. Caramba, no voleio! Ô, Block! Que pressão assustadora da Juventus. A gente em casa, velho. Isso me dá um medo, um medo, tá? Será que o nosso time não é tão bom igual a gente pensava? É isso que eu tô pensando, cara. Passa, Mucela. Na verdade, vai trabalhar aqui embaixo, ó. Boa bola pro empate. Loriente, que deixou pro Muzão. Daí de longe! Pega bem, mas a bola passa perto. Tem que dar uma ajudadinha na defesa, que hoje o bagulho tá pegando, rapaziada. Boa interceptação no Muzão. Que lindo giro pra sair jogando. É, o jogo tá pegado hoje, cara. Acho que tá uma boa jogada agora, ó. João Félix pro Muzão. Foi interceptado. A bola é na sobra. Olha aí, pro giro. Vamos! Vamos! Gol! Golaço! Atlético de Madrid, empata! Lorente! Que lindo gol do nosso volante, do nosso meu campo. Uma boa jogada. Chutezinho, cara, no limite, cara. Golaço! Meu amigo. Meu amigo! O Broja, 2x1. É. Os italianos tão vindo firme aí, cara. Tão perdendo. Falar pra vocês, cara. Não sei não, essa nossa dupla de zaga aí, cara. Uruguai e Brasileiro. Não tão ganhando em troçamento, né? Vamos dar essa moral pra eles aí, velho. Cara, nem a pau. 3x1, velho. Broja! Daí! Passaperto! Boa! Boa de cabeça. Olha aí, ó. Passe lindo do Muzão. Isso pra devolução. Ah, jogada é boa. Vem chegando cara a cara. Segurou, prendeu. Muita gente. Não tinha como tocar, não tinha como chutar. A defesa dele está fechadinha. E na sequência, o Muzão vai saindo, sendo substituído. E é isso. Péssimo jogo, cara. Pelo menos nos 88 minutos, o Oshimé empata. Tem sido complicado nesse nível ultimate. O pior de tudo é realmente a gente não conseguir sempre estar na reserva, cara. São metas muito difíceis de alcançar. E o problema é que esse jogo contra o Barcelona, pela liderança do campeonato, eu vou começar no banco. Que desgraça, cara. 12 pontos, 2, jogo decisivo e o Muzão na reserva. Mas tudo bem, cara. Vamos lá. Jogo é jogo. A gente vai fazer o que precisar, professor. 0x0 no placar. 61 minutos. Jogo nosso. Ó, João. Ó, João. Olaça, vamos, Muzão. Bota a sua velocidade. Cara, que defesa. Olha o Vlahovic aí. Jogada em serra do time do Barcelona. Para o meio. Boa interceptação no Muzão. Deu o carrinho. O professor falou que está tudo valendo. Pensei que tinha sido falta ali. Na cara do gol. Salva o bloco. Tira o Antônio. O jogo, cara. O Barcelona sempre foi o nosso grande jogo na temporada passada. Lançamento para o Ximei. Meu Deus do céu. Pode pintar. Olha o Ximei aí. Rola para o Muzão. Para o meio. João. Ter Stegen. Eu achei que o João estava melhor posicionado para chutar. Por isso que eu rolei para ele. Tá ligado? E... Aí complicou. O bloco. Na sobra. Gol do Barcelona. Bernardo Silva. Aos 72 minutos. Eles abrem o marcador. Numa boa defesa nessa do Olac. Aí na sobra, mano. Ninguém marcando o Bernardo Silva. Que bola, cara. Que bola do nosso zagueiro agora. Pode ter desmontado a defesa adversária. Olha o Muzão. Já cortou. Rolava na frente. Para com isso. Ferran. Na arrancada Ferran Torres. Vai ter que parar o cara. Vai ter que parar o cara, mano. Olha aí. A chegada do Barcelona. Perigoso. O Oblak. Mano, mano, mano. Vamos, cara. Dá o bote nesse cara aí, mano. Que isso, time. Tá de bobeira, velho. Vai, caramba. 88. Vamos. Bota essa bola para frente. Pô, tá maluco? Eu tô sozinho aqui faz cinco anos, cara. Vamos, time. Bora, João. Acelera o jogo. Vamos, X-Man. Meu Deus. Tem que ser mais rápido. Aqui, ó. Boa. Vai daí, Muzão. Olha o Ter Stegen, cara. Olha o Ter Stegen, mano. Meu amigo. Pior que eu fiz certinho. Chute de longe. No canto. Nossa. Nossa, o golador tá dando grande área. Cruzamento veio. Ajeitei pra trás. Ninguém chegou. A bola vai sobrar. Pode pintar pra... Meu Deus. Essa nossa zaga perdendo pro Barcelona. Meu Deus do céu. Nossa. A nossa tão elogiada dupla de zaga não tá jogando nada. Mas realmente o culpado aqui, mano, é o Simeone que botou a gente como reserva, mano. Agora complicou. Os caras abriram uma vitória pra cima da gente. Derrota no Clássico e eu vou fazer uma promessa pra torcida que isso nunca mais vai acontecer. A gente não vai mais perder nenhum jogo na La Liga. E isso começa agora contra o Almeria, porque na sequência a gente tem Real Madrid e Schalke e Shakhtar Donetsk. Jogo pra golear. Jogo pra torcida esquecer do vexame que a gente tem feito nos últimos dois jogos, cara. Tô arrancada. Só esperei a passagem do nosso querido João Félix. Bolaça na frente pro João. Cruzamento perfeito! Tá bom. Tá funcionando. 1x0. Lindo gol. Trio ofensivo. É o nosso triângulo ali do ataque, cara. Funcionou bem. Bora! Boa bola! Já vi! Cruzamento perfeito! Ai, precisava dessa assistência aí pra voltar com moral, cara. Tá bom. Valeu. Olha lá. Ó. Linda bola! É só tocar no João. Vai, João. Eu não vou nem participar desse gol aí, não, velho. Eu vou novamente... Beleza. Beleza, time. Pô. Não pode. Niani. Ai, ai, ai. Ui, 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 cara. Passou perto demais. Aí, ó. Ó a defesa que eu tô falando o problema aí, mano. Ancaramu. 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 Bolaça! Salvou! Bateu! Tala! Cravou! Foi no sufoco. Mandei um bolaço pro X-Man. A bola sobrou. E aí a gente manda. Que gol. Que gol bonito, cara. De canhotinha, ó. Só dominou. Tirou dos dois zagueiros do goleiro. E fez a bola entrar. Vamos pra arrancada. Vamos pra arrancada. Vamos deixar eles na saudade. Olha o Musão chegando. Lá do outro lado eu já vi. Cruzamento. Nossa, ele entrou. O outro ficou. Não. Não deu nada certo. Não! O que que é isso? O que que é isso, irmãozinho? Você tá maluco. Não? Mano, se os caras empatar... Meu Deus. Cara... O que que é isso? O que que acabou de acontecer? O que a gente acabou de presenciar? O Almeria, mano. Fez dois gols e empatou o jogo com 90 minutos, cara. O jogo acaba. Lorenzo Luca. 2x2. Como eu disse, aparentemente a gente não tem um time tão bom como a gente pensava. Principalmente na defesa. E agora o bicho vai pegar, mano. Olha isso aqui. Em todos os jogos, a gente só venceu um contra o Atlético de Bilbao. O resto, nada. E no próximo episódio tem Real Madrid e tem tempo de novo. O bagulho vai azedar.